E aplauso! Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu Minha cabeça enlouqueceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu Minha cabeça enlouqueceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não deu Só quem gosta do do rua joga a mão pro alto Eu tava quieto em casa Sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava Quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu Minha cabeça enlouqueceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não deu Coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu Minha cabeça enlouqueceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não deu Coração que amoleceu Ela jogou o sarro, desceu Minha cabeça enlouqueceu Bateu saudade Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus Dom Juan, muito obrigado Se você é um cara iluminado De verdade, do fundo do coração E a tua maturidade Desde a primeira vez que você veio no palco do Faustão pra hoje É muito bonito de ver Parabéns pelo teu crescimento Muito obrigado Eu que agradeço pelo carinho Espero voltar mais vezes Com certeza A porta tá sempre aberta aqui Obrigado, Guguinho Obrigado, meu parceiro